Se a cabeça tá em cima E a galera vai mexer, vai sacudir, vai balançar E a galera se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Não para não, não para não Não para não, não para não Não para não, não para não Se a cabeça tá em cima Se a onda tá no clima, no swing da menina diz É, pode deixar que o corpo vai Pode deixar que o corpo vai No céu, o sol, não há um farol Em janeiro, fevereiro, o mundo inteiro diz Pode deixar que o corpo vai Pode deixar que o corpo vai Vai mexer, vai sacudir, vai balançar Vai mandar ver, vai agitar E a galera se joga, se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Se joga, se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Não para não, não para não, não para não Não para não, não para não Não, 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 não O não Down and go, see, baby Fim e não balançar, se precisa jogar Não para não, não para não Não, 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 não Oh, não Deve ser, se deve ser, se deve ser, puto bem Se joga Ouvir falar que o samba é rock Ouvir dizer que a onda é funk Mas do chui ao oi é poc Até o índio virou punk Ouvir falar Do lado de lá o povo gosta de música baiana Ouvir dizer A cara já tem nenê Ouvir falar Do lado de lá o povo gosta de música baiana Ouvir dizer A cara já tem nenê A cara já tem nenê A cara já tem nenê O aquecimento global promove uma onda muito forte de calor Os biquínis estão cada vez menores E o consumo de cerveja cada vez maior Só 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 Boca, 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 boca Boca, 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 Ouvir falar que o samba é rock, ouvir dizer que a onda é funk Vai do chui ao oi a poque, até o índio vira o ban Ouvir falar, do lado de lá o povo gosta de música baiana Ouvir dizer, a cara já tem bebê, claro que tem né Ouvir falar, do lado de lá o povo gosta de música baiana Ouvir dizer, a cara já tem bebê, a cara já tem bebê A cara já tem bebê, o aquecimento global promove uma onda muito forte de calor Os piquinhos estão cada vez melhores, o consumo de cerveja cada vez mais Só, 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 boca, 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 boca Ali vem! Boca, 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 boa Boca, 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 co P tidinha, portando, cadeira, cajazeira, stomuga, salve a cidade baixa, beleza Campeleza Ribeira Boca, 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 bo Não tem sapato que lhe calcela, só gosta de sandália de couro Não tem sapato que lhe calcela, só gosta de sandália de couro Não tem sapato que lhe calcela, só gosta de sandália de couro De sandália de couro De sandália de couro De tênis não vai, de sarpa não sai, descalço machuca o pé No salto lhe cai, tamanto ela cai, sapato lhe dá chulé Não tem sapato que lhe calcela, só gosta de sandália de couro E um vestido de renda, pra na festa dançar Uma porção de carinho, pra gente namorar De tênis não vai, de sarpa não sai, descalço machuca o pé O salto lhe cai, tamanto ela cai, sapato lhe dá chulé Não tem 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 sapato lhe dá chulé Dividir e o vento vai Dividir e o vento vai A velha velha é quando eu oi Dividir e o vento vai Não tem sapato que lhe cancela, só gosta de sandália de couro Não tem sapato que lhe cancela, só gosta de sandália de couro Não tem sapato que lhe cancela, só gosta de sandália de couro Não tem sapato que lhe cancela, só gosta de sandália de couro 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 E um vestido de renda Pra na festa dançar Uma porção de carinho Pra gente namorar De tênis não vai De escarpa não sai Descalço machuca o pé Machuca o pé, machuca o pé O salmo lhe trai Tamanco é latai Sapato lhe dá chulé Não tem sapato lhe dá chulé Não tem sapato lhe dá chulé Não tem sapato lhe dá chulé Ela só gosta de sandália de couro Não tem sapato lhe dá chulé Ela só gosta de sandália de couro Não tem sapato lhe dá chulé Não tem sapato lhe dá chulé Ela só gosta de sandália de couro Não tem sapato lhe dá chulé De sandália de couro De sandália de couro Não há o que lhe calce, ela só gosta de sandália de gordo Não há o que lhe calce Não há o que lhe calce, ela só gosta de sandália de gordo Não há o que lhe calce, ela só gosta... Meu ar de dominado, dizia que eu ia ser seu dono, nessa eu dancei Hoje no universo, nada que brilha cega mais que seu nome Fiquei mudo ao lhe conhecer, o que eu vi foi demais vazou Por toda a selva do meu ser, nada ficou intacto Na fronteira do oásis, meu coração de paz se abalou É surpresa demais que trazes, ainda bem que eu sou Bahia Mesmo quando ele não vai bem, algo me diz em tricolor Que o sofrimento leva além, não existe amor sem dor Boa noite Quem não tem prato em se dar, o dia é igual a noite Tempo parado no ar, a dia, calor, insônia ou noite Quem ama vive a sonha de dia, voar do homem Vida foi feita pra estar em dia, com a fome, com a fome, com a fome Se bem-se lá das alturas, com a cruras ou paz Oh, meu bem Serei teu guia na terra, na guerra ou no sossego Sua beleza é o cais, eu sou o homem Que pode lidar além de calor, fidelidade Minha vida por inteiro eu lhe dou 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 Inteiro, 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 inteiro lhe dou Fiquei mudo ao lhe conhecer O que eu vi foi demais vazou Por toda a selva do meu ser Nada ficou intacto Na fronteira do oasis Meu coração de paz se abalou É surpresa demais que trazes Ainda bem que eu sou Bahia Mesmo quando ele não vai bem Algo me diz em tricolor E o sofrimento leva além Não existe amor sem dor Boa noite Quem não tem pra quem se dá O dia é igual a noite Tempo parado no ar A dia, calor, insônia ou noite Quem ama vive a sonha de dia No ar, o homem Vida foi feita pra estar em dia Com a fome, com a fome, com a fome Se vem lá das alturas Com agruras ou paz Oh, meu bem Serei teu guia na terra Na guerra ou no sossego Sou a beleza, é o cais Eu sou o homem Que pode lidar além de calor, fidelidade Minha vida por inteiro eu lhe dou 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 Lindeiro, 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 lindeiro lindeiro Joga-me no chão, faz meu coração Joga-me no chão, faz meu coração Eu tô numa viela, e o beco tem saída Apaixonado por ela, como é bonita a minha vida Eu tô numa viela, e o beco tem saída Apaixonado por ela, como é bonita a minha vida Minha primeira viagem, no amor sou marinheiro Aprendi a navegar, correndo seu comenteio Hoje eu não vou trabalhar, pouco me importa o dinheiro Me alimento de amor, ou eu quero é mais bevereiro Hoje eu não vou trabalhar Me alimento de amor, ou eu quero é mais bevereiro Joga-me no chão, faz meu coração De bola, amor De bola, amor Joga-me no chão, faz meu coração De bola, amor De bola, amor De bola Vai ser tão bom Vai ser tão bom Tão bom Vai ser tão bom Tão bom Vai ser tão bom Eu tô numa viela, e o beco tem saída Apaixonado por ela, como é bonita a minha vida Minha primeira viagem, no amor sou marinheiro Aprendi a navegar, correndo seu comenteio Hoje eu não vou trabalhar, pouco me importa o dinheiro Me alimento de amor, ou eu quero é mais bevereiro Hoje eu não vou trabalhar, ou eu quero é mais bevereiro Joga-me no chão, faz meu coração De bola, amor De bola, amor De bola Joga-me no chão, faz meu coração De bola, amor De bola, amor De bola Vai ser tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Vai ser tão bom Tão bom Vai ser tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Vai ser tão bom 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 Ai, 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 ai And be loved Don't let them fool you Or even try to screw you We've got a man up around So go to hell if what they think is not right Love would never leave us alone And in the darkness they must come out to light Still I Could you be loved? And be loved Could you be loved? Love, love, love And be loved I hope your life is for you Ain't your place double true So wide upon your fingers Some good answers just have you Could you be, could you be, could you be loved? Hey my friends Hey my friends Hey my friends Jogamy no chão Faz meu coração Jogamy no chão Faz meu coração Eu tô num avião Precisa fazer pra baiano um vestido de prata Precisa fazer pra baiano um vestido de prata Todo dia no espelho quando ela se olhar Veja a cara dela Veja a cara dela Precisa fazer pra baiano um vestido de prata Todo dia no espelho quando ela se olhar Veja a cara dela Já faz tanto tempo que eu não vejo ela dançar Que a gente não canta junto a mesma canção Precisa mandar um presente pra ela Pra ver se desperta o seu coração Um presente assim Fez a cara dela 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 Um vestido rendado com bordas por mar Eu dou uma sandália de cor Ainda mando de quebra, uma guia de oxalá Pra ela botar no pescoço Vestido rendado com bordas por mar Eu dou uma sandália de cor Ainda mando de quebra, uma guia de oxalá No pescoço Um presente assim Fez a cara dela Um presente assim Fez a cara dela Ai, 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 um presente assim Seja a cara dela Hum, hum, presente assim Seja a cara dela Ai, 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 um presente assim Precisa fazer pra Baiana um vestido de prata Precisa fazer pra Baiana um vestido de prata Pra todo dia no espelho quando ela se olhar Seja a cara dela Seja a cara dela Precisa fazer pra Baiana um vestido de prata Precisa fazer pra Baiana um vestido de prata Pra todo dia no espelho quando ela se olhar Seja a cara dela Seja a cara dela Já faz tanto tempo que eu não vejo ela dançar E a gente não canta junto a mesma canção Precisa mandar um presente pra ela Pra ver se desperta o seu coração Um presente assim Fez a cara dela 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 Um presente assim Quando o verão chega A gente corre Um presente assim Fez a cara dela Um presente assim Fez a cara dela Fez a cara dela Eu quero ter o seu corpo coladinho no meu E o meu corpo suado Coladinho no céu O mar brincando na areia Igual a você e eu Você e eu Nós dois Um presente assim Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Quando o verão chegar Quero te encontrar No calor do sol e o mar Namoro na areia Conchais, ondas, sonhos, canções Laços, beijos, nós dois Nos amando loucamente Acendendo a cidade Eu quero ter o seu corpo coladinho no meu Eu quero ter o seu corpo coladinho no meu E o meu corpo suado coladinho no céu Som de bandinha no céu Som de bandinha no céu O nosso amor, o nosso amor O nosso amor acendeu O mar brincando na areia Ela revirou E o meu corpo suado coladinho no céu E eu vou dar um beijo nela Pra bater no coração Pra bater no coração Pra olhar Eu vou dar um beijo nela Vou enfeitar a noite de amor Vou derramar o mar No céu Ah, no luar No luar Hoje em milhus Nos vinhos Nos sabores Nas cores da janela Flores da favela Tudo é ela E eu vou dar um beijo nela E eu vou dar um beijo nela do pio açúcar Pra bater no coração Pra olhar o seu olhar Pra pegar a sua, sua mão Meu amor, o meu beijo te beija E eu vou dar um beijo nela Beijo de maluco pra neguinha que é só minha E eu vou dar um beijo nela Beijo de maluco pra neguinha que é só minha E eu vou dar um beijo nela E eu vou te beijar Caiu mundo eu vou deixar cair A bola eu vou deixar rolar Mas não vou esquecer Do amor que eu sinto por você Sem ter você aqui no ombro Sem ter você pra me abraçar Sem tá com você no meu tom Quem é que vai me levantar Sem ter você na minha vida Sem ter você pra me amar Sem tá com você na saída Sem ter você na minha vida A cor do entardecer Faz doer Faz doer E você onde andará O amor, o amor Veio em mim, o amor Que é você E em você é o meu lugar Caiu mundo eu vou deixar cair A bola eu vou deixar rolar Mas não vou esquecer Do amor que eu sinto por você Caiu mundo eu vou deixar cair Caiu mundo eu vou deixar cair A bola eu vou deixar rolar Mas não vou esquecer Do amor que eu sinto por você Só com você sou alegria Só ao seu lado tenho paz Você em mim é poesia E quem sou eu pra querer mais A cor do entardecer Faz doer E você onde andará O amor, o amor Veio em mim dizer Que é você E em você é o meu lugar Caiu mundo eu vou deixar cair A bola eu vou deixar rolar Mas não vou esquecer Do amor que eu sinto por você Caiu mundo eu vou deixar cair A bola eu vou deixar rolar Mas não vou esquecer Do amor que eu sinto por você Amor que eu sinto por você Amor que eu sinto por você Chalalalalala Chalalalal Exce Oh, 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 oh Ai, ai E carvão Longe de casa Fica o roteiro, mas numa estação E alegria no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar, terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra alegria Mas eu mesmo E a saudade no coração Minha vida é andar Dois pra mim, um pra tu Um pra tu, dois pra mim Dois pra mim, um pra tu Um pra tu, dois pra mim Um pra lá, dois pra cá Eu queria ser uma rosa branca Mas do que me adianta ser uma rosa branca Que ao ser branca, deixa de ser rosa Portanto, permaneço em mim Transbordante, habitante do planeta amor Firme na ideia caule Só pra ver aonde brota o flor Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda é o magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano E um canastrão na hora que cai o pano Tava mais bobo que banda de rock E o palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com a vontade Da nada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com a vontade Da nada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia De beijar o português da padaria Mamba, ô mama, ô mama, ô mama África, eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mamba, ô mama, ô mama África, eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava sozinho, mais solitário que um paulistano E um vilão de filme mexicano Eu tava mais bobo que banda de rock E o palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que tanto te ama, que muito te ama Que tanto, tanto te ama, que muito te ama Por isso hoje eu acordei com a vontade danada Quem manda flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o vós, o que já faz daria eu Mama, oh mama, oh mama África, quero Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama África, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Transcrição e Legendas Pedro Negri Tomara que a chuva caia logo pra molhar você Pingos de estrelas caem do céu azul Do jeito que seu nego gosta Do jeito que seu nego gosta Do jeito, ah, do jeito, yeah, yeah Do jeito que seu nego gosta Do jeito que seu nego gosta De te ver brilhando em meu olhar Do jeito que seu nego gosta Te amando, peço o seu cantar Cortando espaços, vem de norte a sul Do jeito que seu nego gosta Do jeito molhado do seu corpo Do jeito que seu nego gosta Do jeito, do jeito, do jeito, yeah, yeah Do jeito que seu nego gosta Do jeito que seu nego ele sabe gostar Do jeito que seu nego gosta Do jeito, ah, do jeito, yeah, yeah Do jeito que seu nego Tomara que a chuva caia logo Pra molhar você, meu bem Pingos de estrelas caem do céu azul Do jeito que seu nego gosta 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 De te ver brilhando em meu olhar Do jeito que seu nego gosta Te amando peço o seu cantar Cortando espaços, vem de norte a sul Do jeito que seu nego gosta Do jeito molhado do seu corpo Do jeito que seu nego gosta Do jeito que seu nego gosta Do jeito que seu nego gosta Aliá, raiô, oba, oba, oba Aliá, raiô, oba, oba Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar E o samba está animado e eu quero é sambar Esse samba, que é misto de maracatu É sambar de preto, velho, sambar de preto Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Esse samba, que é misto de maracatu É sambar de preto, velho, sambar de preto Diz Viva Meu amor, coisa boa é te querer Coração tem janelas pro mar Vento quente, ô África Me esquentar Coisa boa é te querer Coração tem janelas pro mar Vento quente, ô África Me esquentar Minha preta Minha preta Preta, pretinha Saiba que pra mim é tudo você é melhor Minha preta, preta Minha preta Preta, pretinha Saiba que pra mim é tudo você é melhor Alegria é nossa casa Nosso amor não tem igual Minha festa é animada Se tem você não falta nada Viu, preta? Oh, minha preta Preta, pretinha Saiba que pra mim é tudo você é melhor Minha preta, preta Oh, minha preta Saiba que pra mim é tudo você é melhor Preta, preta Minha preta, preta Saiba que pra mim é tudo você é melhor Preta, minha preta Saiba que pra mim é tudo você é melhor Preta, minha preta Saiba que pra mim é tudo você é melhor Preta, minha preta Preta, minha preta Saiba que pra mim é tudo você é melhor Saiba que pra mim é tudo você é melhor Saiba que pra mim é tudo você é melhor Alegria é nossa casa Nosso amor não tem igual Minha festa é animada Se tem você não falta nada Viu, preta? Oh, minha preta Preta, pretinha Saiba que pra mim é tudo você é melhor Oh, minha preta Oh, minha preta Minha preta, pretinha Saiba que pra mim é tudo você é melhor Preta, minha preta Saiba que pra mim é tudo você é melhor Preta, minha preta Saiba que pra mim é tudo você é melhor Preta, minha preta, saiba que pra mim tudo você é melhor Preta, minha preta, saiba que pra mim tudo você é Saiba que pra mim tudo você é melhor Minha preta My love, eu amo você, é tanto amor que em mim não cabe My love, a lua veio ver nosso caso que paixão, nós volamos pelo chão My love, eu amo você, é tanto amor que em mim não cabe My love, a lua veio ver nosso caso que paixão, nós volamos pelo chão Você me chama pra dançar, chama pra dançar Eu a sua estrela, vou ser o meu mar Você me chama pra dançar, chama pra dançar E a lua veio ver, a lua veio abençoar My love, eu amo você, é tanto amor que em mim não cabe My love, a lua veio ver nosso caso que paixão, nós volamos pelo chão My love, eu amo você, é tanto amor que em mim não cabe My love, a lua veio ver nosso caso que paixão, nós volamos pelo chão My love, eu amo você, é tanto amor que em mim não cabe My love, eu amo você, é tanto amor que em mim não cabe Chama pra dançar, chama pra dançar E a lua veio ver, a lua veio abençoar E a lua veio abençoar E a lua veio abençoar